O governo já prepara o evento cívico-militar em Brasília para celebrar o dia 7 de setembro. O ensaio para o desfile está acontecendo hoje. O Henrique Carmo tem todos os detalhes para a gente. Henrique. Olá, Rafael Colombo. Começou aqui em Brasília por volta das 6 horas da manhã um ensaio para o desfile cívico-militar do dia 7 de setembro, que acontece na próxima semana. O ensaio começou às 6 da manhã, deve ir até o meio, por volta de meio-dia. Hoje aqui, já estão reunidas aqui algumas das tropas que vão desfilar durante o ensaio cívico-militar de 7 de setembro. Aqui, logo atrás de mim, é onde está o palco, onde vai ficar o presidente Lula e outras autoridades. De acordo com o itinerário divulgado pelo governo federal e pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o desfile de 7 de setembro, na próxima semana, dará início à reunião das tropas, dará início por volta das 6 e meia da manhã e a abertura ao público aqui em Brasília será por volta de 6 e 20. A partir das 8 e 10 da manhã será o término da concentração aqui na Praça dos Três Poderes, dessas de todos que vão desfilar durante esse evento aqui em Brasília. A chegada do presidente Lula está prevista para 8 e 45 da manhã e por volta de 9 horas será iniciado, então, o desfile que esse ano será um pouco maior do que os anos tradicionais. Geralmente, o desfile de 7 de setembro em Brasília, aqui na Esplanada dos Ministérios, vai até um certo ponto. Agora, aumentaram a quantidade de locais onde ficarão as pessoas, onde ficarão os públicos também, de estruturas onde ficarão outras autoridades. Este ano também terá outras novidades, como alguns significados. O significado deste ano do desfile será as celebrações habituais em torno do Dia da Independência e a festa também será pautada em 3 eixos. Um deles vai falar, vai abordar a importância da estratégia da realização do G20 no Brasil, em novembro, lá no Rio de Janeiro. E durante o desfile serão apresentadas também 21 bandeiras dos países que integram a cúpula do G20. Também haverá uma homenagem para os profissionais que trabalharam e seguem trabalhando também nas ações lá no Rio Grande do Sul, após as chuvas que afetaram o estado. Também será feita aqui uma homenagem, durante o desfile de 7 de setembro, a todos que contribuíram de alguma forma para auxiliar o estado do Rio Grande do Sul após a tragédia, a calamidade das chuvas. A gente lembra que, por questões de segurança, não vai poder entrar aqui, próximo aqui da Esplanada dos Ministérios, haverá algumas barreiras. Não poderá entrar acesso aqui, fogos de artifício, também armas, apontadores a laser, artefatos explosivos, sprays, garrafas de vidros, mastros e também latas de bebidas. Estudantes também aqui no Distrito Federal farão um desfile representando os estudantes do Brasil. Aproximadamente 500 estudantes também devem desfilar aqui na Esplanada dos Ministérios e ao todo quase 9 mil pessoas devem estar incluídas nessa operação no desfile de 7 de setembro. Hoje aqui já apareceu inclusive o veículo Rolls-Royce que vai levar o presidente para fazer uma simulação do trajeto que vai do Palácio do Planalto até aqui na Esplanada dos Ministérios na altura do Ministério da Saúde, onde fica o palanque do presidente Lula. Rafael.